eu vou falar agora ao vivo por telefone com o presidente da Câmara Júlio Pinheiro eh vereador Júlio Pinheiro o Ministério Público acaba de pedir o seu afastamento da presidência da Câmara em função de que eh pelo menos essa é a alegação do Ministério Público de que você não teria cumprido a decisão judicial de que só poderia pagar até no máximo o valor do subsídio do salário como verba indenizatória o que que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom dia vereador. Bom dia Antero, bom dia ouvinte da capital. Antero, eu recebi essa notícia com com muita tranquilidade e ao mesmo tempo com muita preocupação. Primeiro porque eu nunca descumpri qualquer determinação judicial. Ah há um tempo atrás o Ministério Público entrou com um pedido pedindo pra baixar o valor da verba indenizatória. A juíza deu uma sentença baixando pra quinze mil e trinta e um reais. Eu cumpri e vinha cumprindo mas recorri. Esta ação foi acatada na Estância Superior e uma desembargadora deu um efeito suspensivo. Voltei a pagar o valor real que é de lei dos vinte e cinco mil. Em seguida a desembargadora deu a sentença mas ela não fala em números. Ela fala da razoabilidade e propõe que a VI seja nos parâmetros de quando ela foi instituída. Quando ela foi instituída eh a VI era quatro mil reais. O salário era sete mil e duzentos reais. E ela coloca lá que no mínimo tem que ter a proporcionalidade. fizemos a proporcionalidade aos valores de hoje e e dá exatamente dezoito mil e novecentos reais. É o que eu estou cumprindo. Agora, porque o Ministério Público entende que eu tenho que pagar quinze, eu não sou obrigado a a catar o que o Ministério Público entende. Eu sou obrigado a catar que a desembargadora colocou no papel. Então, esse é um assunto que nós tratamos anos passados, tem quase um ano, levamos, foi objeto de reunião meu, do primeiro secretário, a minha equipe jurídica e e a equipe financeira da Câmara, fizemos essa discussão, disse a eles que iriam pagar esse treino, ele falou, vocês vão eh mandar um documento, fiz um documento a época dizendo, estranhamente chega agora, vem essa notícia. Estou absolutamente tranquilo com relação ao poder judiciário, eu cumpro as leis. Agora, o fato que me magoou, Antero, que me chateou, é um promotor fazer uma denúncia, eh, entrar com a petição, eh, na justiça, ele inicia a petição assim, Antero, a presente ação está baseado no procedimento número tal, 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 que traz notícia também da mídia local. Parabéns, OMV, parabéns. Eh, e portando em cima de notícias, não em cima de fatos. E o que mais me magoou, Antero, aí eu tô falando com presidente de uma instituição, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Um promotor se dirigiu a uma instituição como a casa dos horrores. Ele tem que respeitar a instituição Câmara Municipal de Cuiabá. Ele tem que se dirigir a Câmara com respeito. Se ele não gosta de mim, me trate mal, mas a instituição não. Hoje eu tô te adiantando, vou fazer uma fala na tribuna, entendeu? Vou reputear vermentemente as declarações que ele cita duas ou três vezes a Câmara de Cuiabá, a instituição Câmara de Cuiabá como casa dos horrores, entendeu? Isso pra mim é um desagravo aos vereadores que tiveram nessa casa. E quem que é o promotor? E quem que é o promotor? É o promotor, o doutor, a excelente doutor Célio Gilberto e Fúrio, que essa casa, aí eu tô levantando aqui agora, teve o prazer de dar, ou um desfazer de dar um tipo de cidadão coiabando pra cidadão, entendeu? Então ele tem que respeitar a memória, a história dessa casa. Ele tem que respeitar vereadores como Lítio Modesto, como Roberto França, como Maria Nazaré, como Antero Paz de Barra, como Paulo Bois, que nós perdemos nos últimos dias. Ele tem que ter respeito, Antero. Se ele quiser briga, ele comprou briga. Eu não tenho medo da justiça, mas que ele tem que respeitar essa situação, instituição. Tem que respeitar o povo coiabando, é coiabando, ele tem que respeitar. Se ele tá achando que ele, que eu vou baixar a cabeça, não vou, Antero, não vou. E quanto a relação à justiça, eu estou absolutamente tranquilo. Mas o senhor já se apressou a emprestar informações à juíza, de que o senhor cumpriu essas decisões, conforme o senhor está explicando aqui no jornal da capital? Porque a juíza, ele deve ter pedido liminar, a juíza pode dar liminar, né? Mas hoje, às treze horas, nós vamos entrar com com um processo, mesmo não sendo notificado, vou explicar, praticamente, vou mandar o documento que eu fiz ano passado pro Ministério Público, ela vai ter conhecimento disso, enfim, Antero, eu não descumpri a lei. Agora, o que me estranha, por que que ela não entrou com isso ano passado? É pra destabilizar a Câmara? É processo eleitoral? Eu não entendo. Mas que ele vai respeitar a instituição Câmara Municipal de Cuiabá, ele vai. Porque hoje eu vou propor uma moção de repúdio contra a pessoa, não contra a instituição, mas contra a pessoa desse cidadão Célio juro de Cercúria. E vou encaminhar pra um Cuiabano, que é o doutor Paulo Prado, que eu tenho certeza que ele vai tomar providência. Tá bom. Enfim, Antero, essa é a verdadeira e real situação. Tá, o senhor quer dar mais algum esclarecimento, presidente? Não, Antero, eu fico tranquilo, toda manhã que eu saio pra trabalhar, ligo na capital, fico antenado. Então, parabéns, o senhor tá acordado nesse horário, né? Depois que eu estive aí, eu perdi a hora, né, Antero, eu tenho juízo. Tá bom. Muito obrigado, presidente, tá? Foi importante o esclarecimento do senhor, porque pelo menos a sociedade fica sabendo em primeira mão aqui pela capital qual foi o procedimento adotado. E a explicação do senhor tem muita lógica, tá? Então, muito obrigado pela entrevista, presidente. Um abraço, Antero, felicidade.